Oh, 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 piraião, piraião, piraião Tu entra em qualquer lugar, só não entra no Jogito Oh, 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 G3, saiu com a Jogito Eles pensam que tomaram, mas nós tomamos ainda Esse bonde é bolado, esse é quadrilhado de... Oh, G3, oh, 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 G3, saiu com a Jogito Tu entra em qualquer lugar, só não entra no Jogito Tu entra em qualquer lugar, só não entra no Jogito Os vovós voltou pro Jogito Todo dia nós vamos voltar aqui, todo dia Essa é a tropa do Marreta, é nós que manda aí ainda Esse bonde é bolado, é o bonde do Marreta Tá escutando, tá escutando O Playboy seu lá roubado, o Playboy seu lá roubado E aí, meu nome de Jaga Henrique? É duro com o preço do champanão, tá duro, está chamando Esse é a tropa do Marreta da guerra, eles para... Caralho, tu tá maluco, caralho, tu tá maluco Oh, G3, oh, G3, saiu com a Jogito Eles pensam que tomaram, mas nós tomam ainda Esse bonde é bolado, esse é quadrilhado de... Oh, G3, oh, G2, oh, G3, saiu com a Jogito Doente contra eluguerça, não entra no Jogito Doente contra eluguerça, não entra no Jogito Doente contra eluguerça, não entra no Jogito Todo dia nós vamos voltar aqui, todo dia Essa é a tropa do Marreta, é nós que manda aí ainda Esse bonde é bolado, é o bonde do Marreta Tá escutando, tá escutando O Playboy seu lá roubado O Playboy seu lá roubado O Playboy seu lá roubado Tira a mão de mim, porra Tira a mão de mim, porra E a mãe, porra